Olá, eu sou Rafaela Vivas, está no ar mais uma edição do Justiça Agora com informações do Poder Judiciário. No Mato Grosso do Sul, o Ministério Público Federal instaurou um procedimento para monitorar a fiscalização e as medidas de prevenção aos incêndios que atingem os municípios de Corumbá e Ladário. Até agora, mais de 3 mil focos de queimadas já destruíram 600 hectares em áreas do Pantanal. Com isso, o Estado decretou emergência ambiental. O trabalho do MPF tem como objetivo a responsabilização daqueles que geraram pontos de incêndios nas áreas de interesse da União. E a sétima vara criminal da capital de São Paulo condenou uma estudante de medicina de 25 anos que era presidente de uma comissão de formatura e desviou quase 1 milhão de reais arrecadados por colegas da faculdade para fazer a cerimônia da turma. A pena pelo crime de estelionato foi fixada em 5 anos de reclusão, em regime semiaberto. A sentença também determinou o pagamento de indenização às vítimas no mesmo valor do prejuízo causado. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.